Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana da Silva, eu tenho um Insta-blog chamado Juliana da Silva Underline Unhas, lá eu falo sobre unhas e esmaltes e muito mais. No vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês aí uma série de vídeos que eu vou fazer mais curtinho, dando algumas dicas específicas sobre determinados assuntos. O primeiro que eu quero estar falando é sobre a retirada de esmalte com glitter. Eu ainda vou fazer o vídeo de esmalte que mancha, mas esse é de esmalte com glitter porque é o esmalte que eu estou usando, né? Mas antes, só pra lembrar, eu posto os vídeos de terças e quintas a partir das 18 horas e aos sábados eu sempre posto o esmalte da semana. Desde já eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que também gostam de esmalte. Vamos ao vídeo? Bem, pra começar eu só quero estar falando qual esmalte, né, que eu estou usando, mas o esmalte que eu estou usando é esse daqui, né, o Rosa Blush. Ele já é um esmalte metálico. Por cima dele eu estou usando o granulado rosê da Risqué, né? E aí por cima de tudo eu estou usando o extra brilho da Ideal. Então é só pra vocês saberem o que eu estou usando nas unhas, né? E por baixo, obviamente, eu estou de base. O que a gente vai precisar então? Um removedor, algodão. Geralmente é o que eu uso, né, eu tento sempre não usar acetona, porque acetona resseca demais as unhas. Mas eu não vejo problema nenhum em usar acetona, desde que você hidrate bastante depois, né, as unhas. Mas o removedor ele resseca menos as unhas, ele desidrata menos as unhas. Mas enfim, um removedor, algodão e um olhinho. Aqui eu tenho óleo de coco, mas isso é indiferente. Você pode estar usando qualquer olhinho que você tiver na sua casa. Olhinho de bebê, óleo secante, óleo de hidratação, qualquer coisa assim. Isso é indiferente. Mas você vai precisar pra passar nas unhas. Quando você passa esse olhinho, né, seja qual for, nas unhas assim, você ajuda a proteger a pele. Então faz com que o que você vai tirar não grude na pele, entendeu? Que aí fica mais difícil de tirar. Então você fazendo assim, ó, você consegue... Eu gosto de passar aqui assim, sabe? Tipo tentando fazer embaixo da unha. Mas enfim, você lambuza bastante aí o dedo, né? Digamos assim. Eu faço isso em todas as unhas. Eu tô mantendo a minha unha curta, eu não tô deixando mais ela crescer como antes. Porque eu só... Eu sempre gostei de unha mais curta. Eu só meio que deixava crescer mesmo pra fazer aqueles testes com as bases. Mas o que eu gosto mesmo é a minha unha mais curtinha. Porque pra mim é mais fácil no meu dia a dia. Lambuzou bastante? Então agora vem o próximo passo. Que nada mais é do que um chumacinho de algodão, ó. Sabe assim, um chumacinho? Coisa pouca, nem muito nem pouco. Você vem aqui no removedor e coloca na unha. Você não vai ficar esfregando. Você só encharca bem, né? Obviamente. Tem que tá bem encharcadinho. E você vem e coloca na unha e deixa. Você não vai ficar esfregando. Você vai só deixar. Por alguns minutinhos, né? Alguns segundinhos, alguns minutinhos. Depende. Por quê? Esse removedor, ele vai precisar derreter a camada do extra brilho. Top coat que você passou. Ele vai precisar derreter a base em color do esmalte de glitter. Ele vai precisar derreter esmalte que você passou por baixo. No meu caso, eu passei um metálico, um cintilante. Então acaba que fica mais difícil, sabe? Pra tá retirando. Então é isso. Você vai fazendo isso em todas as unhas. Aí vai ficar assim, tá vendo? Tem que ter paciência pra tá retirando, né? Esmalte de glitter, esmalte metálico. Eu vou trazer ainda o esmalte azul royal, né? Que vocês falaram que mancha bastante a unha. Mas o passo a passo é basicamente esse também. É passar bastante olhinho em volta e não ficar friccionando. E sim, colocar um algodão por cima. Mas eu vou esmaltar com ele essa semana. E aí eu trago pra vocês no vídeo da... no próximo vídeo, né? Eu trago pra vocês mostrando... Vocês pediram pra eu mostrar limpando, né? Com palito. E na hora da limpeza, né? Porque a retirada, na hora que eu passo o esmalte, eu tiro com a espátula. Mas vocês pediram pra mostrar a limpeza com removedor e algodão, né? Vocês pediram pra mostrar no palito. Eu vou trazer pra vocês e mostrar também como que tira sem manchar, né? Eu vou estar trazendo pra vocês na semana que vem. Aí, ó, quando você tira, tá vendo? Quase que o esmalte todo já sai, ó. Sem esforço. Aí aqui agora, nessa... no que fica, que você vai dando umas leves fricções pra poder ir tirando. Mas você tá vendo como que o esmalte de... O esmalte metálico, ele gruda, olha. Então, é só isso, gente. É só não ficar se matando, né? Se deixasse mais tempo, sairia com mais facilidade. Mas como eu tô fazendo o vídeo rápido aqui pra vocês, não tá... Acabou que não saiu. Porque, às vezes, dependendo do esmalte, gente, sai assim... Facinho, facinho. Quando você deixa uns dois, três minutinhos, sai com bastante facilidade. Mas é isso, ó. E aí, como você passou o olhinho, o olhinho não deixa o glitter grudar na pele, tá vendo? Que sai tudo. É isso, é a mesma coisa com esmalte que mancha a pele. Quando você passa o olhinho, o olhinho não deixa que gruda na unha... na... na pele em volta. Então, você passando um olhinho em volta, é o que vai impedir de manchar, tá vendo? Então, fica assim. Olha quanta cutícula. Vou fazer minha unha. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? É isso. Essa é a maneira como eu tiro esmalte de glitter, ó. Tá vendo? E aí, agora, você já pode... é... retirar normalmente. Só que... Por que que eu falo que não é pra friccionar quando você bota o algodão? É porque, senão, ali naquele momento, ele vai soltar e vai grudar na pele. Isso vai dar trabalho pra poder retirar da pele depois, né? Não é nem necessariamente da unha, é na pele. Então, fazendo assim, ó, tá vendo? Já sai bastante, ó. Sem dificuldade, ó. Gente, eu amo. Tirar o esmalte assim, pra mim, é a maneira mais fácil possível. Isso daqui serve pra qualquer esmalte de glitter, esmalte que mancha, qualquer coisa desse tipo, sabe? Esmalte escuro, né? Geralmente, esmalte preto, esmalte vermelho, também, que mancha bastante. Qualquer esmalte de glitter, qualquer coisa desse tipo, entendeu? A técnica é a mesma, não muda. Então, é isso, gente. Esse foi o videozinho. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. É... eu não vou fazer as unhas agora. Aqui, hoje é quinta, então eu deixo minhas unhas descansarem. E aí, amanhã, sexta-feira, é que eu faço as unhas. Mas, então, é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!